Então, pessoal, buenos dias! A nossa aula de hoje está lá na aula 14 de vocês, tá? Uma terceira parte sobre os pronombres. E aí, hoje a gente vai falar, então, sobre os pronombres interrogativos e exclamativos. Se vocês observarem lá na apostila de vocês, vocês vão ver que a tabelinha lá é muito parecida, tá? Praticamente, todos os pronombres que são interrogativos também são exclamativos. E aí, a gente vai ver aqui o uso de cada um e algumas coisas que são diferentes de um para o outro, tá? Mas não é muita coisa, não. Então, é um assunto bem tranquilo. Então, nós temos aqui, tá? Formas interrogativas e exclamativas. Como a gente já viu, na outra aula, existem palavrinhas que a gente usa para coisas e outras palavrinhas que a gente usa para personas, para as pessoas. Então, não é diferente aqui nos interrogativos e nos exclamativos. Então, lembrando primeiro uma coisa bem importante, tá? No espanhol, o signo de interrogação e exclamação é diferente do português. Qual que é a diferença? É a gente tem o signo de cabeça para baixo, tá? Por que isso? Porque ele é... quando a gente já coloca isso ali no começo, você já muda a entonação daquela pergunta ou daquela exclamação. Às vezes, no português, a gente lê uma pergunta, assim, mais longa e lá no final vê que é uma pergunta, né? No espanhol, então, a gente já não tem esse problema, porque já de cara você já vê que é uma pergunta ou uma exclamação, tá? Então, esse signo de ponta cabeça aqui, né? De cabeça aqui para baixo, da interrogação e da exclamação faz parte do signo de pontuação. Então, essas duas coisas, por exemplo, aí, o interrogação que tem de cabeça para baixo e depois no começo e no final é uma coisa só, tá? Se conta como um signo só de pontuação, assim como a exclamação. Tem a exclamação de cabeça para baixo no começo e depois no final, então, aquilo é uma coisa só. Então, não existe duas interrogações ou dois signos de exclamação, tá? Aquilo é considerado um só, tá? Diante disso, todas as formas interrogativas e exclamativas, todos os pronombres exclamativos exclamativos recebem acento, tá? Então, sempre vai ser acentuado, porque a gente viu lá no pronome relativo da aula passada, por exemplo, o que, ele aparece na frase, né? Como pronome relativo, no meio da frase, e ele não leva acento. Então, essa já é uma diferença entre um pronome relativo e um pronome interrogativo e exclamativo. Então, um ponto sempre vai ter acento, tá? Então, sempre vai levar tilde, que é o acento agudo. Então, vamos ver. Nós temos aqui as formas interrogativas e exclamativas, como eu falei, são as mesmas, né? Então, eu tenho quem e qual, que são variáveis, né? Eu posso tanto colocar no singular quem e qual como no plural, né? E eu sempre vou usar para pessoa, tá? Então, ali um exemplo. ¿Quiénes já han firmado el contrato? ¿Qual de los hombres es Jorge? Tá? Então, ó, observem que as duas coisas, as duas palavrinhas, os dois pronombres estão sendo usados para perguntar de pessoas, tá? quenes, no caso plural, e qual. Que e qual, tá? Então, ali, o que, ele não vai ser usado para pessoa, ele vai ser usado para coisa. E o qual, a gente vê que pode ser utilizado tanto para pessoa como para coisa, tá? Então, ó, que te ha dicho, Laura? Aqui a gente tá falando de um assunto, né? Qual de los caminos prefieres? Aqui a gente também tá falando de uma direção, tá? Então, ó, que só para coisa e qual, a gente pode tá usando também ali para persona. Já embaixo, o que vai ser utilizado para pessoa também, tá? Que liu se armado, é uma exclamação, né? No caso aqui, gente, quem, qual foi a pessoa que produziu a confusão, tá? Porque liu é confusão. E qual, ou quales, ali também para coisa. Em qual calhe do blaste? Então, é... também ali para coisa. Então, a gente vê que os pronombres interrogativos e exclamativos, eles podem ser utilizados para coisas, pessoas e também quantidade, tá? Depois eu tenho ali, donde. O donde eu já vou utilizar para lugar. Donde queda el museo, né? Onde fica o museu? Até é como a gente usa também no português, né? Quando, de tempo. Quando tendremos los resultados, né? Então, ali, é... de tempo. Quanto já é de quantidade. Quanto cuesta cada vuelta? E depois eu tenho variar ali, né? A gente pode variar o quanto para feminino e plural, né? A gente pode, então, variar de gênero e de número. Quanto, quantos, quanta, quantas. quantas ventanas tem na sala? Quantas janelas tem na sala? E por último, ali, nós temos o como, que é de modo, né? Como terá, ou seja, como que você vai, como é que você está, tá? Então, observem ali que nós temos palavras que tanto podem ser utilizadas para pessoas e coisa, como que e o qual, né? Ali temos o donde, que é para lugar, o quando, que é para tempo. Então, a gente não tem um variável de quando, né? Eu não posso falar quando ou quando, né? Então, eu só vou ter aquilo ali. E temos o quanto, que é de quantidade, que é variável, tá? E o como, por último, que não é variável. Variável, que eu digo, assim, ele não vai mudar para feminino, masculino, singular ou plural, tá? Aí, importante, tá? Quem e quenes. Por que que é importante? Porque não existe essa situação no português, né? Não existe um plural de quem no português. Já no espanhol, existe. Então, o plural de quem é quenes, tá? Então, mira quem vive, é, desculpa, mira quem viene, mira quienes vienen, né? Então, aqui é importante também lembrar, se eu variar do singular para o plural, eu preciso que a frase também mude, né? Então, a primeira frase está no singular, mira quem viene. Já a segunda frase está no plural, inclusive o verbo, mira quenes vienen, tá? Então, seria errado eu falar, mira quienes viene. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando aparecer essas situações na provinha, tá? E aí, é importante pela essa questão que não existe no português o plural de quem. Importante também, tá? que versus qual ou quales, tá? Em eluso como pronome para coisas. Então, lembra que lá no começo eu falei que que e qual pode ser utilizado tanto para pessoa como coisas, né? Quando eu identifico, ó, que se usa para lo genérico e qual e quales para lo que específico, tá? Então, se eu quero falar de algo genérico, eu uso o quê? Se eu quero especificar algo, eu vou utilizar o qual ou quales. Isso quando eu estou falando de coisas, tá? Então, por exemplo, que lhe regalamos roupas ou livros? Então, aqui a gente consegue ver que o que está sendo genérico, porque pode ser uma coisa ou outra, tá? Agora, se eu já quero especificar que é o livro, qual lhe regalamos? Provavelmente, né? A gente está ali mostrando um livro. O que lhe regalamos? Um livro? Então, eu estou já especificando, tá? E aí, uma coisa bem importante, quales nos se empleia como exclamativo, tá? Ele só vai acontecer quando for um pronombre interrogativo. Outra coisa importante também, né? Quem, quienes, qual, quales, que, donde, quando, quanto e seus variáveis, tá? Salvo o como, tá? Exceto o como. Todas essas formas, exceto o como, podem ir introduzidas por preposição. Então, a gente viu várias preposições, né? Nas aulas anteriores, né? E aí, todos aqueles pronombres interrogativos e exclamativos, exceto o como, podem vir depois de uma preposição. Então, por exemplo, Desde quando o trem não para em esta estação, tá? Como, quem, como, qual, como, ou desde qual tempo. Então, eu posso falar várias frases usando esses pronombres interrogativos e exclamativos, usando qualquer tipo de preposição. Eu só preciso, né, é... Só prestar atenção que isso não vai acontecer com o como, tá? Beleza, gente? É isso aí. Beleza, gente? Beleza, gente? Beleza, gente? Beleza, gente? Beleza, gente? Obrigado.